O deputado federal Zeca Dirceu está intermediando as negociações com o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, sobre a reativação da fábrica de fertilizantes de Araucária, aqui na região de Curitiba. A fábrica foi fechada em março de 2020 e colocada à venda, mas o processo foi encerrado no fim de 2022. O deputado disse que está animado com a possibilidade da volta da fábrica. O presidente da Petrobras teria sinalizado positivamente para a retomada da produção, inclusive uma comissão já estaria avaliando a retomada da unidade. 85% dos fertilizantes usados no Brasil são importados do Canadá, da Rússia e também de Belarus. O Sindicato dos Trabalhadores da Fábrica de Araucária afirma que a unidade tem capacidade de produzir 30% da ureia e amônia usadas no país e 65% do agente redutor líquido automotivo, que é um aditivo do diesel para reduzir emissões de gases poluentes por veículos de grande porte. Está aí, portanto. Esta é uma fábrica que dava prejuízos milionários à Petrobras. Só de janeiro a setembro de 2019 foram quase 250 milhões de reais. Os números estão no balanço da Petrobras. A previsão é que ela encerrasse o último ano de operação, que foi 2020, com 400 milhões negativos. Qual empresa mantém um braço de sua operação dando esse prejuízo? Só uma estatal. Aí o que aconteceu? A Petrobras, na gestão passada, entendeu que aquilo era negativo para a empresa e fechou. O que faz, agora o pessoal que adora uma estatal, vai reabrir o problema lá com a matéria-prima, que estava mais cara do que o produto que era entregue. Então, o que agora vai acontecer? Eles vão reabrir uma fábrica que dá prejuízo. Por que, Pedro? Mark, na verdade, já que você aproveitou e fez uma recuperação de conceito histórico, vale lembrar que essa fábrica, essa unidade de produção, ela era antes privada. Ela não era da Petrobras. A Petrobras, lá na época da Dilma, foi lá e adquiriu essa unidade. Era ultra fértil antes. E depois eles adquiriram e foram deixando ela esvaziada, esvaziada, sem investimentos. Fizeram aquela gestão clássica de estatal. Ela deu os prejuízos que você falou. E depois o governo que veio na sequência teve que paralisar essas questões e queria vendê-la. Deu o governo atual, não quis vender. E você fica com esse mico na mão. Então, olha só como a história vai se repetindo. Se eles tivessem deixado a empresa quietinha lá, garantindo, produzindo, seguindo as regras, as leis do mercado, primeiro que nós não teríamos amargado todos esses prejuízos que você citou ali entre 2019 e 2020, 2021, que estava ali previsto. E mais do que isso, você não teria agora esse discurso bravateiro de tentar incluir ali uma empresa que dá prejuízo, deficitário, no nosso sistema de combustíveis. Porque é isso, se eles dão prejuízo ali, pode ter certeza que a Petrobras vai precisar compensar com outro recurso. E de onde vem esse dinheiro? Da cobrança dos combustíveis, que novamente vão ficando mais caros. É isso. Eles fazem uma bondade, Mark. Mas o bolso de onde sai a alegria é sempre o nosso. É, mas estatal é isso aí mesmo. Estatal é o seguinte. Ela é boa para o governante de plantão, que enche lá as vagas com a companheirada, é um cabidão de emprego, é uma festa, é uma festa. Os amigos do governante de plantão ficam animados com as estatais, defendem com unhas e dentes. Tem até sangue laranja, sangue azul, sangue não sei o quê, depende da cor da estatal. O pessoal da Petrobras tem sangue o quê? Nem sei. Mas na hora da conta, amigo, é você que paga. É isso, 400 milhões. Quem que você acha que bancou? O bom e velho pagador de impostos, porque estatal é assim, é boa, para os governantes de plantão e ruim para nós, porque quando há prejuízo, o rombo, quem paga somos nós.